Oi gente, tudo bom? Hoje a gente vai desenhar cobra. A gente vai fazer então, primeiro, deixa eu ver, eu vou fazer ela por aqui, a cabeça. A cabeça pode ser de uma forma mais triangular ou então mais arredondada. Eu vou fazer meio tempo. Acho que eu vou fazer ela assim, meio arredondada, aí ela tem uma bochechinha e aqui a mesma coisa. Tá, não precisa ficar exatamente assim, vou até arrumar aqui. Ela pode ser também mais triangular assim, opa, pode ser mais gotinha. Tem várias formas que dá pra fazer. Fiquei com vontade de fazer assim agora. Aí eu acho que eu vou fechar aqui pra ficar assim certinho e aí vamos fazer o corpo. O corpo dá pra fazer também do jeito que quiser. Eu acho mais fácil fazer primeiro a linha e depois fazer a linha mais grossa. Então assim eu consigo saber que curva que eu quero. Eu vou tentar fazer que ela fique mais achatada pra não ocupar tanto espaço do papel. Então ela vai vir mais ou menos aqui e aí eu vou começar a fazer umas curvas que fica tipo um S e acaba aqui. Deu pra entender? Então tipo assim, faz uma curva pequena, aí faz uma grandona, aí sobe de novo, faz uma maior ainda, porque é o meio da cobra. Aí diminui ela de novo e depois termina reto. Tenta praticar isso aqui primeiro. E aí depois a gente pode ir completando a grossura dela. Então mais ou menos por aqui eu vou só seguir isso aqui. Aqui no meio eu posso até engrossar um pouco mais. E aqui afinar de novo. E aí depois aqui também. Eu gosto de tentar fazer o meio um pouco mais grosso assim do que as pontas. Se você quiser ainda colocar mais detalhe ainda, né? E é isso. E agora a gente vai apagar tudo que tá extra. Então essa linha aqui do meio e essa parte aqui da cabeça. E aí E é isso. Se você quiser ainda que a linha não apareça muito, tem sempre aquele truque de dar umas batidinhas assim. Pra não ficar tão forte o lápis. Mas hoje eu acho que eu vou deixar assim mesmo. Então, como é que a gente pode fazer a cobra? Na verdade de várias formas. É, pra pintar. Mas eu adoro fazer uns degradês. Como deu pra perceber. E então eu vou fazer pegar o meu pincel. Eu acho que eu vou pegar esse aqui que ele é um pouco menor do que eu tava usando antes. Porque ele é o 4. Então ele pega um pouco mais de água. Pra não ser tão complicado assim. E aí eu vou fazer uns degradês com rosa. Rosa não. Tipo, esse vermelho aguado. E o lavanda aguado. Então eu vou pegar essas duas cores. Elas tão mais aqui, ó. A parte aguada delas. Então eu vou tá pegando daqui. Talvez não dê pra ver na câmera. Mas é isso. Eu vou pegando aqui as cores mais aguadinhas. E vou começar aqui pela cabeça. Aí cheguei numa parte aqui. Mais ou menos eu vou querer trocar de cor. Então eu vou limpar meu pincel. O pincel lá na água. E pegar agora o lavanda aguado. E encostar na outra cor que tava ali. Se você sentir que o seu pincel tá muito molhado. Seca no paninho. E aí continua pintando. E arrastando a tinta pra lá. E aí. Aí quando quiser troca de cor. Aí agora eu vou de novo limpar meu pincel. E pegar. O vermelho aguado. Aí se tu tiver aqui. Fazendo bastante mistura de cor. Melhor ir limpar o pincel. E depois pegar de novo o vermelho aguado. E continuar. Porque senão você vai ficar arrastando a tinta misturada. Que nesse caso. Esse lilás aqui com o vermelho. Ele está ficando meio marrom. Marrom assim. Um cinza estranho. A mistura deles. Aí agora de novo. Eu vou pegar. O lilás. Aí assim. A gente tem que esperar secar. Para fazer as próximas camadas. Mas como aqui em cima já está começando a secar. Eu vou aproveitar. E já continuar. E ir fazendo os detalhes da cabeça. E vou fazendo os detalhes até aqui embaixo. Eu acho que eu consigo fazer na velocidade. Da secagem. Então agora eu vou usar o vermelho concentrado. Para fazer a língua da cobra. Lá em cima. E vou pegar esse meu pincel número zero. Para poder fazer. Ó. E aí eu vou fazer só um tracinho assim. E. Aquela língua de cobra que é dividida. E é isso. Aí eu vou limpar meu pincel. E pegar outra cor. Para fazer. O olho da cobra. Eu acho que vou pegar o lavanda. Mais concentrado. Para ficar uma cor mais forte. E fazer o olho dela. Acho que por aqui. E agora sim. A gente vai começar o detalhamento do corpo. Enquanto. Ó. Essa parte está seca. Então eu posso começar. Eu vou fazer o detalhamento com ocre. Eu gosto muito de fazer. Essas. Essas experimentações com cores na aquarela. Que a gente não está tão acostumado a fazer. Então tentar experimentar. Colocar uma cor aguada. E depois que secar. Colocar uma outra por cima. Bem diferente. Então por exemplo aqui. Eu vou fazer só pontinhos. Então é como se fosse tracinhos. Vou começar com aqui no meio. E colocar uns aqui do lado assim. É como se fosse. Uma estampa assim da cobra. Você pode fazer o que quiser. Aproveita para fazer umas estampas malucas. Eu estou fazendo uma que é mais simples. Que são. Seriam só. Esses risquinhos assim. Então eu só encosto o pincel. E passo. E arrasto ele um pouquinho para baixo. Assim para ficar mais compridinho. E é isso. E aí eu vou fazer isso até o final. Se a tinta da base estiver seca. Aqui eu estou vendo que está seca. Aqui ainda está molhada. Mas quem sabe até eu chegar lá. Já secou. Aqui deu ruim porque está molhado. Mas acho que eu vou fazer igual. Se ficar manchado não tem problema. Vai dar algum efeito. Inclusive eu queria ter colocado algum efeito aqui no rosto dela. E é isso. Assim ficou a cobra. É um estilo bem diferente do que eu faço. Porque ficou umas cores bem clarinhas. Meio pastéis. Mas eu gostei também. E eu quero ver também quais que vocês fizeram. Usei a hashtag que tem aqui no link na descrição. E nos vemos no próximo dia. Tchau. Tchau.